Série é realizada nos dias 20 a 22 de abril, a primeira mostra fotográfica e artes transversais da UFLA. Ao meu lado, Marlon Franco, que tem mais informações. Marlon, qual que é o objetivo deste evento? Bom, o Abriu para Foto, ele nasceu como projeto de somente expor alguns trabalhos de alguns fotógrafos que tinham aqui em Laros. A gente acabou elaborando isso melhor, juntamos com outro projeto da graduação que havia aqui, que era do Fotoclube, e conseguimos fecundar ou gestar um projeto ainda mais abrangente, que é justamente isso. Além da mostra de fotografia que vai contemplar nove artistas, a gente também vai ter atrações musicais para cada dia do evento e também três oficinas. A gente vai ter a oficina de pinhole com o Alexandre Lopes, que é um professor da FUMEC, de BH. A gente vai ter a oficina de fotografia para iniciantes, que é para haver o primeiro contato de quem tem o interesse de começar a trabalhar com fotografia, com o Diego Sá, e também a gente vai ter um passeio e oficina sobre fotografia de pássaros, que vai poder percorrer toda a UFLA aqui. E vai ser aberto para toda a população acadêmica e para a população de Lavras? Sim, a intenção é justamente isso, é fazer um trabalho não só voltado para os alunos, para a comunidade acadêmica, mas também fazer um trabalho em extensão, levando a acessibilidade para toda a população no quesito cultura. Marlon, esse evento é gratuito? Sim, a exposição e as atrações que vão ter que ir na casa, no Centro Cultural das Casas das Pedras e no Jardim, vão ser todas gratuitas. Já as oficinas, a gente está cobrando uma taxa de R$10. Então, quem quiser se inscrever, tem uma data certa para fazer as inscrições? Sim, as inscrições estão abertas a partir do dia 12 e vão ter o dia 19. Elas são feitas na Zee Board Shopping, que é uma loja que se localiza perto da Funerária Carvalho, em frente à agência do Itaú. Obrigada, Marlon. Se você quiser participar e quer mais informações, basta ligar no telefone 9152-4600 ou 9163-1706. Graziele Moreira, para a Universitária Notícias.